O Hospital Moins de Vento lançou um curso de formação em cirurgia robótica para urologistas. Essa técnica garante tratamento menos invasivo e recuperação mais rápida a pacientes com câncer de próstata. Uma das taxas mais altas de câncer de próstata do país, quase um para cada mil habitantes, o Rio Grande do Sul, possui uma das equipes mais experientes de cirurgia robótica. São mais de 3 mil casos atendidos e um dos melhores resultados da América Latina. A primeira turma inicia a formação em março do ano que vem, com duração de seis meses e dividido em módulos mensais. O curso vai abordar em detalhes os aspectos técnicos dos procedimentos robóticos urológicos. Os profissionais farão uma imersão na tecnologia. O último módulo será realizado na University of Southern, na Califórnia, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Instituição referência mundial em cirurgia robótica. Fernanda Arpa esteve no Hospital Moins de Vento, no sábado dia 9, no lançamento do curso. E o Consumidor RS hoje veio cobrir esse evento especial do Hospital Moins de Vento, ao meu lado o doutor Nasi. Doutor, conta um pouquinho pra gente como é que vai ser esse evento sobre cirurgia robótica na urologia. Na verdade, é o segundo workshop que nós montamos com o grupo da urologia. Na verdade, pra celebrar quase 200 casos já de cirurgia robótica que nós estamos completando. Um programa que começou em fevereiro do ano passado. O programa é um sucesso. Nós vamos mostrar alguns dados nossos aqui de complicações incontinência e de dificuldade pra ereção, que são dados muito semelhantes da literatura, resultados muito animadores pra todos que se envolvem com essa área. É a tecnologia sempre beneficiando o paciente. O Hospital Moins de Vento tem esse viés totalmente voltado pra inovação. É, nós apostamos em complexidade, apostamos em medicina de ponta. Eu acho que esse é um investimento necessário no meio. Nós hoje, agora, essa semana, casualmente, ganhamos o prêmio do terceiro hospital do Brasil. É o décimo primeiro na América Latina. E isso tudo tá envolvido nesse projeto que nós construímos já há quase seis anos, de transformar o hospital num hospital de excelência em assistência e ensino, com programas de residência médica e de pesquisa. Então, aqui hoje tem colegas que estão envolvidos na pesquisa, inclusive com a parceria nossa com a John Hopkins. E, acima de tudo, prezando vidas, que é o nosso bem maior. É, especialmente vida longa. Nós estamos aí com um aumento da taxa de longevidade. Vocês sabem que há um mês atrás, no Rio Grande do Sul, o número de idosos já ultrapassou o número de crianças e adolescentes. Então, cada vez mais vamos viver, na verdade, na velhice, acima de 65, 75 anos. Vamos passar a maior parte da nossa vida nessa faixa etária e nós precisamos nos preparar pra isso. Velhice com qualidade de vida, 100%. Isso, com lucidez, exercício, fatores de risco corrigido. Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, passar essa mensagem pras pessoas pra se filiar a esse projeto de uma vida um pouco melhor pra todos. Doutor, parabéns por esse trabalho que vocês desenvolvem, que é belíssimo. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado pra vocês. O doutor André Berger é um dos cirurgiões que, inclusive, é responsável pelo evento coordenador. Conta um pouquinho pra gente. Vocês estavam me falando que vocês vão transmitir uma cirurgia ao vivo. Isso, isso mesmo. Então, esse evento vai contar com a participação de médicos urologistas, com a participação de radio-oncologistas e de oncologistas clínicos. Vão ter debates importantes a respeito de câncer de próstata, câncer de rim e câncer de bexiga. E, além disso, a gente vai ter também a discussão de aspectos técnicos a respeito de cirurgia robótica, que é uma coisa que está sendo muito utilizada no tratamento do câncer. E uma das coisas que a gente vai mostrar também nesse evento é uma cirurgia de câncer de próstata ao vivo, uma cirurgia robótica que vai ser transmitida pro anfiteatro aqui do hospital. Então, nessa uma hora de transmissão da cirurgia, a gente vai fazer a retirada completa da próstata e a gente vai ter colegas que são especialistas na área interagindo conosco lá no centro cirúrgico. E a gente vai demonstrar esse procedimento ao vivo pra todo o público que estiver aqui. É realmente muita tecnologia envolvida nessa questão, nessa área da saúde, que é extremamente importante. É verdade, cada vez mais. E, felizmente, a tecnologia está entrando, cada vez mais, forte na área da saúde. Os pacientes se beneficiam e a comunidade, em geral, se beneficia também. Essa questão da próstata, em específico, é uma questão inovadora nesse meio? Então, no nosso meio específico, sim. Porque a nossa equipe tem uma das maiores experiências da América Latina fazendo esse tipo de procedimento. Então, a gente consegue oferecer cirurgia robótica avançada, mesmo em casos que, realmente, em outros lugares, a cirurgia robótica não seria nem considerada. Então, aqui a gente tem resultados excelentes, fundamentalmente, porque a gente consegue aliar a experiência da equipe com essa tecnologia de ponto. Muito obrigada, doutor. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela oportunidade. Legenda Adriana Zanotto